Música 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 Então gostava de tocar também Música 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 Acham que eles Interpassaram o desafio Sim Estão apoiados Então, parabéns, conseguiram Um resultado espetacular Eu também quero agradecer a professora De Educação Física Que hoje veio ajudar-nos Porque há sempre o fato de um menino Ou como está doente Então hoje havia um menino que estava sozinho E ela veio ajudar a dançar Com o grupo, senão ficavam sem pares É preciso ter um número par De pessoas para dançar o padinho Também podemos fazer matemática Com a dança Diz, diz Obrigado, me ajuda Nada, nada, nada Um café, um café Não consigo dar isso Foi um prazer Foi um prazer, vai dar sal Não é como está muito ensaiado Foi muito bom Agora, o que é um prazer Vamos fazer um prazer Então, vamos ver Um prazer Obrigado.